E aí pessoal, tudo bem? Então, muito obrigado a todos aqueles que se inscreveram aí nas últimas semanas, chegamos aos 15 mil, passamos de 15 mil, já estamos em 15 mil e 700, então muito obrigado a todos aí, e hoje vamos à promoção dos 15K, que serão sorteados 4 pares de ingressos, tá? Um par para o dia 23 de setembro aqui em São Paulo e os outros 3 pares para as outras cidades, Brasília, BH e Rio de Janeiro. Para você concorrer a esses pares de ingressos, você vai mandar um e-mail, tá? Pro contato luismariuti.gmail.com, vai no enunciado do e-mail promoção15k, tá? E vai responder só qual a data que você gostaria de ver o show do Xamã, ok? Então a gente vai fazer o sorteio desses 4 pares, tá? Dentre esses 4 ganhadores, um desses ganhará um Meet & Greet, tá legal? Então, vamos lá pessoal, escreve lá no e-mail promoção15k, deixa o seu nome completo, tá? O seu endereço e o nome que você entra aí de usuário no YouTube, que você comenta os nossos vídeos, tá bom? Então não esqueçam, né, de ler aí a descrição aí no vídeo, tá? A Fernanda vai colocar todas as informações necessárias aí para concorrer a esse par de ingressos, ok? E a gente vai fazer o sorteio no dia 12 de setembro. Na quarta-feira, dia 12 de setembro, vamos fazer uma live e nessa live a gente vai fazer o sorteio, ok? Então, responde aí qual é a cidade que você gostaria, qual dessas datas você gostaria de ver um show do Xamã que você vai estar concorrendo, tá legal? Boa sorte pessoal e a gente vai se ver num desses shows com certeza. Valeu, um abraço!